E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos ao que pode ser uma nova série aqui no canal, eu não sei, vai depender do feedback de vocês, porque é um jogo não tão novo e que muita gente já gravou, mas eu acho que ele é legal porque ele realmente dá uma possibilidade de muitas pessoas criarem conteúdo diferente sobre ele, e é o Game Dev Tycoon, pessoal! Aqui nesse game, resumidamente, a gente volta, 35 anos no tempo, e a gente pode iniciar a nossa empresa de games, pois é, e a nossa empresa de games vai se chamar a empresa Patifaria, e o nosso nome vai ser, obviamente, somos nós, o Patife, deixa eu fazer um bonequinho bem bonitinho aqui pra mim, vamos ver, vamos ver algum personagem aqui bonitinho, ah mano, caralho, olha esse carinha dos anos 80 aqui, velho, caralho, deixa eu pegar um cabelinho, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, ah, vai ser esse aqui, mano, esse aqui tá maneiro, Parece um Beetle, né? Ah, o que é isso aqui? Duração do jogo, 35 anos, 30 anos, 42 anos, ah não, 35 anos parece ser legal Então é o seguinte, pessoal, a gente vai tentar criar uma empresa de videogames, ah, eu já joguei antes, então eu não quero, não, não quero dicas, a gente se vira E a gente começou então aqui a nossa empresa, e qual que é a parada? A gente tem que criar jogos, a gente começa com uma verba de 70 mil, ah, e a gente já pode começar criando um novo jogo, velho, e aí vai mostrar o potencial da nossa empresa Ah, como a gente tá aí falando de, mano, de muito tempo atrás, uma época de revolução dos PCs e tal, a gente só tem na verdade duas plataformas, que é a G64 e a PC, e a gente vai desenvolver algum jogo pra uma delas A G64 é um pouco mais caro, o custo de desenvolvimento, e a gente tem que ficar de olho em tudo isso Ah, a gente vai começar, eu quero criar um... Eu quero... Vamos imaginar o jogo, eu acho que o legal desse jogo é você imaginar exatamente o que você quer criar e o que você quer ser lembrado no futuro Eu acho que a gente pode criar um RPG, velho, um RPG foda E como a codificação vai ser mais simples, eu acho que pode ser um RPG mais baseado em texto Deixa eu pensar num nome pro RPG... Puta, eu vou colocar o nome do Odalus, que é um dos jogos aí recentes que eu joguei no canal, e é um RPG muito foda A gente precisa escolher o tema Vamos colocar a história alternativa e o gênero RPG Beleza, e a plataforma dele a gente vai fazer no PC é mais barato Porra, eu acho que a diferença de preço compensa Eu vou pôr no PC dessa vez A gente vai desenvolver então o Odalus com gráficos 2D, não, a gente vai basear em texto Custa que é mais barato, a gente vai economizar o máximo possível na criação desse jogo E aí vai subir essas bonecas, você nunca viu, eu vou explicar História e missões é muito importante, porque é um RPG Jogabilidade mais ou menos, e engine mais ou menos Beleza, esse é o foco que eu quero dar Vamos subir nessas bolinhas Que são o que a gente tá desenvolvendo Esses pontinhos aí a gente ganha Pode usar pra pesquisar coisas depois Eu vou mostrar pra vocês durante o jogo, é mais fácil eu mostrar Do que explicar Diálogo é muito importante nesse jogo Design dos níveis nem tanto Porque é um jogo baseado em texto E inteligência artificial é importante também Já que tem as dungeons, né? Mas não, mas vamos colocar mais ou menos assim a distribuição de tempo Aquela ali é a distribuição de tempo que a gente vai fazer em cada uma das etapas do jogo Quanto mais a gente se dedicar à coisa certa, melhor vai sair Agora a gente tem que fazer a última etapa Que é design do mundo, gráfico e som Som é importante Design do mundo é importante E gráfico nem tanto Porque a gente tá falando de um jogo baseado em texto, né? Então é bem tranquilo o jogo A gente gastou mais 5 mil, foi um investimento até que alto pro primeiro jogo Vamos ver se pelo menos a gente acertou Antes de concluir, a gente pode esperar um pouquinho mais Umas duas, três semanas pra arrancar todos os erros do jogo Beleza, arrancamos todos os erros Ganhamos mais um pontinho de tecnologia E vamos concluir esse projeto E aí a gente já conseguiu fazer aí Ganhamos um novo tema, uma nova combinação Eu acho que esse primeiro jogo vai bem Já pelo pouco que eu joguei Imagino que esse jogo aqui vai bem No primeiro lançamento O Odolos vai ser tipo um destaque A empresa vai tipo Vamos torcer pra ser isso que role, né? Aqui estão as nossas melhorias E a gente pode lançar o jogo Agora a gente tem que esperar o review O review é que vai dizer se o jogo vai ser um sucesso ou não, né? Começou a chegar as primeiras avaliações Beleza E ó, eu acho que a gente vai receber Tá, diversão por estágios A Star Games deu nota 5 7 Deu lindo, lindo pra um jogo em texto Ótimo, tá ótimo em forma de game Obrigado Já vi melhores, beleza Nosso primeiro jogo aqui no Hero Até que a avaliação dela foi razoável E 6, poderia ter sido melhor da All Games Eu não sei onde a gente pode ter errado Mas beleza A gente agora vai começar a ver as vendas, né? A Patifaria é uma iniciante da indústria de jogos Acaba de dançar o seu primeiro jogo O Odalus O jogo recebeu críticas favoráveis Como começo tão bom Com certeza a Patifaria ganhará fãs rapidamente Pois é Então vai sair aí, ó Já vendemos Ih, caralho Já vendemos milhões de unidades Você é louco? Ah não, mil Porra, pra você querer milhões É mil Ah tá Caralho 24º lugar Na lista de vendas E a gente tem 13 fãs agora Beleza Então já começamos com alguns fãs E vamos ver se o jogo Ó, o jogo já se pagou A gente começou com 70 mil Agora a gente tá com 84 Ainda vendemos muito Porque a gente vai com 90 mil Beleza É legal quando chega na etapa Da gente começar a desenvolver End, Nital E o bagulho fica muito foda Fica muito complexo Ó, 10 mil cópias Caralho Caralho 10 mil unidades no primeiro jogo Velho, o bagulho É louco mesmo, doido Passamos no green light Da Steam, caralho Você é louco, tio Bom, beleza Vamos gerar um relatório Desse jogo Que é do Odalus E com isso aí A gente vai conseguir ver Onde a gente acertou E onde a gente errou Pra lançar jogos futuros melhores E tals O ideal é não repetir muito Ah, eu tô ganhando Pontinhos de pesquisa Isso é importante também Porque com a pesquisa A gente pode desenvolver Novos temas e tal Beleza A gente terminou De envolver ali o negócio Está completo Obtivemos os seguintes resultados História, alternativa e RPG É uma combinação ótima Design do mundo É muito importante Foi uma coisa que eu Investi pouco Me confundi um pouquinho Ali nas coisas Mas beleza Começamos muito bem Senhores Nosso primeiro jogo Foi um sucesso Agora pesquisa Pesquisa legal Velho A gente precisa juntar 50 pontos Pra fazer a engine Personalizado O mais rápido possível Eu posso pesquisar Novos temas Mas vamos ver Antes de fazer a pesquisa Então vamos ver Se eu consigo lançar Um jogo Com o que eu sei A gente tem tema Cyberpunk Prisão Lobisomem História alternativa Cara Sabe o que a gente vai fazer Um jogo que foi um sucesso Aqui no canal Prisão e estratégia A gente vai fazer O The Escapist A gente vai fazer O The Escapist Agora Porque a gente voltou no tempo A gente tem essa vantagem E a gente vai desenvolver Pra PC de novo Porque é mais barato Apesar de ter menos usuários O PC eu acho Que ele é o futuro do bagulho Entendeu Então vamos pra PC A gente vai fazer gráficos 2D Que nem o The Escapist A gente vai investir mais em gráficos Dessa vez Ó o Odalo saiu do mercado Ele vendeu 83 mil cópias É um bom começo Senhores E agora a gente vai Então fazer o The Escapist Que é um jogo baseado Mais em estratégia e tal A história não é tão importante A jogabilidade é E a engine é Porque tipo assim Os guardas precisam ter Uma sisteminha de olhar E tal A história é meio que foda-se Na real não importa muito a história A parada é só realmente ali A estratégia De fugir de dentro da prisão Ó o O G64 O G64 está constantemente Superando seus concorrentes No setor de PC Os consumidores preferem O preço baixo A maior disponibilidade E uma configuração De hardware flexível Em relação a outros Computadores especiais Eu não vou investir No G64 ali não Vou investir em PC Foda-se Pode falar o que for A gente vai ganhar Bastante pontinho de pesquisa Tentar juntar pelo menos 50 né A nossa meta Design dos níveis É importante aqui Diálogo é bem pouco importante Inteligência artificial É bem importante também Para os guardas e prisioneiros Vou baixar um pouquinho De cada um aqui Só para dar um pouquinho Mais de distribuição Para o diálogo Para não ficar tão ruim Beleza Estamos mandando ver Estamos com 30 pontos De pesquisa Vamos ver se o modo Se o da Stripe Vai ser mais um sucesso Da empresa Eu quero dar uma investida Em gráficos Porque é 2D Som meio que Foda-se Design do mundo Também é importante A gente investir Então vamos colocar Mais pontinhos aí São 35 pontos de pesquisa Já a gente está subindo O jogo está com bastante erro Então vai atrasar Um pouco o lançamento Mas vamos arrumar Todos os erros Design e tecnologia A gente se fodeu Eu acho que ele vai ser pior Do que o Odalus O The Escape Tudo bem né Vamos ver como é que vai ser A gente bateu pelo menos O recorde em tecnologia Mas design foi ruim A gente fez um novo tema Nova combinação Estamos aí upando O nosso personagem Sim a gente upa o personagem Também de acordo Com o desenvolvimento do projeto E agora é hora de esperar Os reviews né De acordo com o Boaz A empresa japonesa Nivento Planeja lançar Seu próprio console A Nivento Conhecida pelo jogo de arcade Amplamente bem sucedido Jinkai King Muitos especialistas Da indústria Duvidam que consoles caseiros Façam sucesso Beleza A Nintendo então Está prestes a desenvolver O Nintendinho E chegou as avaliações Do The Escapist Opa Opa Jogos de estratégia Funcionam bem com o PC Ok Boa notícia Mostra potencial Mais uma boa nota Faltou só um pouco Da Game Hero E já vi melhores Da All Games Ok Mais um jogo Com uma média Cinco e meio Está tranquilo Eu acho que ele vai se bancar E aí vai sobrar mais dinheiro E a gente ganhou pontos de pesquisa Com isso também Que são importantes A gente vai mais uma vez Tentar fazer Puta Vendeu pouco esse É bom que agora A gente tem fã também Fã vai comprar o jogo Com certeza São os patifaristas Tem o Nintendista Sonista Ou caixista Aqui são os patifaristas Né jovens Mas esse jogo é muito bom Às vezes eu peguei para jogar Ele Eu joguei uma vez só E eu joguei por três horas Sem parar Eu estava a dormir E eu não conseguia parar Ele é extremamente viciante Beleza Vamos gerar um relatório Sobre ele A média dele foi boa Vamos ver o que a gente acertou nele A gente às vezes consegue Juntar dois fatores Hoje a Nintendo Confirmou os recentes rumores A não ser os seus planos De lançar um novo console Beleza Que é o Nintendinho Cara O Nintendinho Eu não sei Eu não tive o Nintendinho Então eu não sei exatamente Que jogo pode funcionar Vendeu nove mil unidades Girou sessenta e quatro mil Beleza Se pagou o jogo Mais uma vez Eu usei a plataforma de gráficos Em 2D Que foi caro Isso aqui é uma merda Prisão e estratégia É uma combinação aceitável Gráfico não é importante E a combinação de gênero PC e estratégia É ótima Beleza Então a gente pode fazer Um jogo de PC e estratégia Deixa eu ver Eu ainda não vou pesquisar nada não A gente vai tentar criar Um novo jogo Com o que a gente tem PC e estratégia Tem lobisomem História alternativa A gente já fez História alternativa RPG Eu acho que a gente pode fazer Então Cyberpunk De estratégia Ou de simulação Porque não tem nada Que ele vai fazer de simulação O aventura Cara Dá pra fazer um jogo De aventura De lobisomem Um jogo de ação De lobisomem Deixa eu pensar Algum jogo Que tenha lançado Que seja Alguma parada Assim Monstros Cara Eu acho que normalmente Jogos de ação E lobisomem E aí o jogo de ação A gente pode desenvolver Pra PC A estratégia funciona Muito bem no PC Mas eu acho que Lobisomem e ação Vai combinar A gente vai lançar O peludão Ah já sei O coleste Velho O coleste Vai ser esquema Que é o lobisomem e ação Com gráficos 2D Que eu acho que tem que ser Um joguinho com a visão Mais agradável Com gráficos melhores E a gente vai colocar Pouco em história De novo Jogabilidade e engine Bem no nível De estudo alto Porque eu acho Que é mais importante O brother se divertir Jogando Do que necessariamente Seguir uma história De lobisomem Foda-se É um lobisomem O coleste Diálogo Foda-se Design dos níveis Inteligência artificial Mais ou menos Mas design dos níveis É um bagulho Que a gente vai investir Bastante Pro brother se sentir Desafiado Nesse jogo de ação Certo Então ele tem que Sentir a força Do bagulho Ok E a gente agora Tem que fazer a última etapa Que é design do mundo É isso que é importante Gráfico é importante E som é importante Porque é um jogo de terror Então talvez o design Do mundo Não seja tão importante Mas é gráfico Também não Gráfico e design do mundo A gente deixa equilibradinho E som A gente vai investir Pesado no som Porque Tem que ter ambientação Lobisomem Ou uivos Então eu acho Que é um jogo Que a gente precisa A gente já tem pontos Pra começar a desenvolver Nossa própria engine Mas eu acho Que vai faltar tema Pra isso Então a gente precisa Vamos ver Ó Batemos o record Eu acho que dos dois Vamos consertar os erros Design e tecnologia 12 Foi bacana Ih caralho Um erro Criamos a tecnologia Tiramos o erro Ok Vamos concluir o Ocolest E vamos ver O que vai acontecer A gente bateu o record De tecnologia Design não Tá beleza A gente subiu Nosso nível De estudo de jogabilidade Nosso personagem Tá subindo de nível E o teste Foi lançado pela Nintendo Mas eu não vou investir No Nintendinho ainda Velho As avaliações Do Ocolest Chegaram Cusão Nota 7 Nosso melhor jogo Vai ser um sucesso Essa porra Lindo 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 O Ocolest é lindo Caralho Olha só que foda Lobisomem em ação Uma ótima combinação E por último Nossa Alstark Sempre me fode Jogos de ação Funcionam bem com o PC Boa time É o seguinte Agora vai vender pra caralho Vai ser o nosso primeiro sucesso Essa porra aqui Ó 2.9 mil Na primeira semana Ó Olá Eu acabei de terminar o colete Estou impressionado Com o seu talento Estou no negócio de contratos E poderíamos usar habilidades Como as suas Se você anda sem dinheiro Fale comigo E eu veria se tem algum trabalho Pra você Beleza Jason Só que a parada é que Eu não quero fazer contratos Contrato é resumidamente Você trabalhar pros outros A gente tem a nossa própria empresa Então vamos focar Em criar bons jogos A gente já criou 3 jogos Todos eles foram Razoáveis Nenhum grande sucesso ainda Tem que sair um jogo Nota 10 em tudo Pra gente chegar Num ponto maneiro E a parada Pra gente Surpreender Ó A gente tem ponto de pesquisa Pra desenvolver A nossa nova engine A nossa própria engine E um tema novo Isso é legal Então vamos começar Vamos gerar um relatório Sobre esse jogo Galera A gente vai criar Nossa própria engine E já vai criar agora Um jogo fodido A gente pode até ter Quem sabe investindo Uma licença Pra produzir pro Nintendinho Talvez Quem sabe Vamos ver O colégio tá fora do mercado Ele gerou quase 100 mil dólares Beleza Nossa empresa está no verde Por enquanto O dinheiro dos nossos pais Esse tem também Que nossos pais nos deram Estão sendo muito bem investidos Obrigado E aí geramos o relatório Lobisomem e ação Uma combinação Ótima Inteligência artificial É muito importante Pra esse tipo de jogo Coisa que eu não sabia Combinação Gênero Plataforma PC Ação Boa Beleza Vamos pesquisar A gente vai ter Nossa engine personalizada Eu faço muita questão De ter uma própria engine E aí o próximo Vai ser a gente Pesquisar um tema novo E começar Ah não Eu tenho que criar a nova engine Talvez eu use pontos de pesquisa Pra isso Se não me engano Engine é um bagulho Mais complexo Pra fazer Mas eu acho que é um passo Importante Velho É um passo bem importante Ó Agora a gente pode fazer Nossa própria engine Tipo Se a gente der Criar engine A gente pode criar Uma engine Com gráficos História E salvar o jogo Sabe Então tipo assim Já vai ser uma puta Mudança no mercado Mas o problema É que sai muito caro Então a gente vai ter que Lançar mais um bom jogo Essa é a real E vamos pesquisar Um novo tema Romance Filmes Vocabulário E super heróis Cara A gente vai lançar Um quiz de filmes Tá ligado Tipo um show Um show do milhão Acho bacana Acho bacana Acho um começo legal A gente faz um jogo De De filmes Um jogo baseado em texto Que sai barato Pra PC Pra alcançar bastante gente Desenvolvimento rápido Sem complicação Acho que fica legal Velho Acho que fica legal Eu nunca fiz um jogo Com temas filmes Vamos ver o que dá pra fazer Ahm Vai ser o Show do milhão Especial filmes Né O tema dele então Vai ser filmes Que é um bagulho Bem estranho O gênero dele Vai ser Ah mas qual o gênero Não dá não Que ideia bosta Que ideia bosta Senhores Hum A ideia foi ruim Ahn Não tem jogo Estilo quiz Né Que idiota Que eu sou Caralho Desenvolvi um bagulho Que eu não vou fazer Caralho E se a gente fizer Oódalus 2 Oódalus A Continuação Oódalus 2 Porque foi o nosso Primeiro jogo Jogo bom A gente pode fazer um RPG E aí a parada aqui É que a gente pode investir Em plataforma Ah não Não pode não 80 mil Pra comprar licença Pro Nintendinho Caralho Mas o Nintendinho Tá dominando o mercado Ah cacete Ah já sei Vamos criar então Uma nossa nova engine Que vai ter História linear E salvar o jogo Puta vai ser um investimento Pesado Mas foda-se Vai ser o Oódalus 2 Vai ser o primeiro Grande sucesso Dessa nova empresa Velho Vai ser caro pra caralho Desenvolver esse jogo A gente vai fazer ele Pra PC de novo Mas ele vai ter Uma engine própria De salvar E de continuidade Tá O Nintendinho Obviamente Tá Tá fazendo sucesso Tá num hype Jogar sem teclado Não sei o que Mas beleza A gente já desenvolveu A nossa engine Odalus 2 Certo? Que é a engine Exclusiva pro nosso jogo E a gente vai criar O Odalus 2 agora Então vamos lá Odalus 2 Ele é um RPG De história alternativa E a plataforma dele Vai ser PC Que é a plataforma Que menos tá vendendo Que é uma merda Mas beleza E com o Odalus Os gráficos vão ser em 2D Beleza jovens Vamos investir pesado Nisso aqui Eu quero Acho que o Odalus Tem chance de ser Um grande sucesso História e missões São bem importantes Jogabilidade é Mais ou menos E a engine É minha engine Exclusiva Então eu vou deixar Bem pouco pra jogabilidade Afinal de contas é um RPG Nessa época Nessa época Nessa época Era em turnos Então foda-se E a engine Eu quero investir pesado Nela Porque a engine É nossa Então quanto melhor A gente desenvolver Essa engine Melhor Inteligência artificial Design dos níveis Nem tanto E diálogo É importante Porque ainda assim É um RPG Então a gente pode Aliás Ele é inteligência especial É inteligência artificial Muito Mas diálogo A gente precisa Pra um RPG Pra gerar história Pra ser interessante Cacete Cacete Vamos ver Talvez eu tenha pulado Coisa ali Mas não Som básico Puta Eu acho que eu pulei Uma opção aqui Mas beleza Design do mundo É importantão Som nem tanto Porque é um RPG E gráfico Mais ou menos Nessa escala de trabalho Aqui Beleza Vamos ver Puta A tecnologia Desenvolveu pouquíssimo Mas design A gente bombou O jogo tá lindo Tá bonito Tá bonito Tá bonito demais Arrumbei esse último erro Pelo amor de Deus Porra Deu um erro Resolveu o erro Nossa Dois erros Não Atrasa o lançamento Isso aí Mas lança Caralho Tá 17 design A gente quebrou O recorde de design Então o jogo tá lindo Mas a tecnologia A gente não foi tão zica Né Mas beleza Vamos ver se o nosso Oddalos 2 Já vai ser o nosso O nosso jogo A menina dos olhos Aí A gente agora pode fazer Só um mono Nos jogos Espero os reviews Velho Esse é o momento De tensão Ai meu Deus Nossa O 10 bombou muito Na tela Nossa Nosso primeiro sucesso Nota 9 Em duas lojas Já Ah 8 Caralho 8 não Eu preciso de um 10 Um 10 Um 10 Um 10 9 Beleza 8.75 De nota Caralho Caralho Esse jogo vai vender Absurdo Vai ser o nosso Primeiro grande sucesso Aí ó Agora a gente tem que Fazer Provavelmente vai liberar O estudo De De público-alvo Eu sabia Foda-se o público-alvo Caralhou 11 mil unidades Na primeira semana Mais 80 fãs O jogo se pagou Velho Isso é o que importa Caralho Mas eu pensei Porra não teve um 10 Se tivesse um 10 Eu tava feito Tudo bem Ahm Tá O pessoal tá querendo Lançar outro console Caseiro A gente vai gerar Um relatório Desse jogo E ver onde a gente Acertou E onde a gente Errou Pois é Mas andamos bem Andamos bem Eu gostei Estamos com quase 200 mil de verba Dá pra investir Em novas tecnologias Quem sabe Numa engine Ainda melhor Nosso próximo jogo Deixa eu ver O que a gente conseguiu O diálogo É muito importante Beleza Combinação Gênero Plataforma PC RPG Boa Tranquilo Mano Mandamos bem A gente pode agora Fazer som mono Público alvo E tal Mas a gente já vai Pensar no nosso Próximo projeto Senhores E aí a gente vai Ter que criar Uma engine Com gráficos Mais bonitos Será que vale a pena Mano Talvez valha a pena Eu tentar lançar Um Super Mario World Gente jovens Super Mario World Não Super Mario O World É pro Super Nintendo Vamos ver Vamos ver A gente pode pegar O tema de super heróis Certo O tema de super heróis Pesquisa Mano Vai ser agora Caralho Esse episódio Tá muito longo Mas esse jogo Não dá vontade de parar Eu não entendo Esse jogo é muito Eficiente Vocês não estão ligados Eu espero que vocês gostem De episódios mais longos Deixem aí nos comentários Quanto tempo vocês acham Que tem que ter episódio Esse vai ser o último Ó O Adalus Tá fora do mercado Beleza Vai ter Vai vir o Master System Agora A V Acho que deve ser a Sega Sei lá Beleza Então agora a gente vai fazer Um jogo de super heróis A gente vai criar uma engine Pro nosso Mario Vai ser o Mario Super Mario Vai ser só Super Mario Sem ser Mario World O gráfico 2DV2 Com história linear E com a opção De salvar o jogo Então assim Vai ser Puta Mas é 80 mil licenças Eu não vou ter dinheiro Mano Caralho Eu não vou ter dinheiro Pra fazer Eu posso arriscar Porque eu na verdade Eu sei Eu tô ligado Que eu tenho empréstimo Pra fazer Mano É a engine mais Fudida Que a gente vai criar O que a gente Tá querendo aqui É revolucionar O mercado dos games A gente tem 100 mil Pra fazer esse jogo O problema é que Só a licença Da porra do Nintendinho Vai me custar quanto Vamos ver Mario Não Mario Bros O tema dele É super heróis O gênero dele É ação É ação Aventura Ação Eu vou arriscar Ação A plataforma dele Eu queria muito fazer Pro Nintendinho Mas custa 80 mil A licença Eu vou arriscar Foda-se Foda-se Primeiro vídeo Vamos arriscar E a engine Vai ser a nossa engine De Super Mario Que é uma engine Cara pra caralho Comprei a licença E foda-se O gráfico vai ser Nossa 30 mil o gráfico Foda-se Foda-se É nosso grande investimento Eu vou falir Ah eu vou falir Velho Fudeu Fiz a posta errada Ah Não dá pra colocar mais nada Eu vou falir É eu vou falir Putz eu vou falir Que merda Putz eu vou falir muito Não Eu errei Eu errei Eu errei muito Eu errei muito Não vai dar tempo Eu vou falir antes Diálogo Foda-se Design nos níveis É importante Inteligência artificial Nossa Eu vou falir muito Gente Eu fiz as contas Muito errado A licença do Nintendinho Foi muito cara Eu tentei fazer um jogo Muito maior Do que eu conseguiria Bancar Eu vou falir agora Gráfico é importante Som mais ou menos Design do mundo Muito importante Fali Meu Deus Aceitar Eu vou aceitar esse empréstimo Pra não falir Eles me deram um empréstimo Putz eu devia ter investido mais Na porra do jogo Então Caralho Mano Eu acredito nesse jogo Eu acredito no nosso Super Mario Bros A gente ganhou muitos pontos Design e tecnologia São altíssimos No jogo Tem mais pontinho Pra vir Calma Ok Conclui Mano Tem que vender muito Essa porra E pior que eu Putz eu tinha a engine Pra colocar Se eu soubesse que eu teria Mais um empréstimo Eu não sabia que eu tinha Um empréstimo reserva ainda Quebramos todos os recordes Com o Mario Bros Agora vai depender Do review Velho Tem que sair pelo menos Um 10 nessa porra Se não sair um 10 Fudeu Se não sair um 10 Fudeu Ai E agora Meu Deus Ai 8 É pouco 9 Quase perfeito Um 10 Ah Não vai vir um 10 O anda nos dois Foi melhor Ai caralho Vamos torcer só pra ser O melhor jogo do Do Nintendinho Pelo menos Velho Ah velho Eu acho que deu merda Acho que deu bastante dinheiro Porque o Nintendinho Dá um lucro alto Pelo menos a gente tem A licença do Nintendinho A gente pode tentar Lançar mais um jogo Fodão Wadalus 3 É um sucesso inesperado A empresa é bastante nova Na indústria Mas Caralho Foi pra 250 mil Consegui até pagar O nosso empréstimo Mas eu quero usar Aquele empréstimo ainda Quero Vamos gerar um relatório Desse jogo Ver o que a gente fez de certo 8.25 A média de nota dele Estamos com 315 mil Velho Caralho Nossa empresa Nossa empresa Não faliu por um tri E a gente roubou O Mario Bros Da Nintendo Super heroização É uma combinação ótima A jogabilidade É razoavelmente importante Cara Esse que eu podia ter investido Mais em engine Ia ser perfeito Ai caraca Mas deu certo Beleza Deu certo Eu acho que com a gente Nem dá pra criar mais um jogo Mas é o seguinte É um marco importante Vender mais de 50 mil unidades A gente vai terminar por aqui Esse vídeo Se você quer ver a continuação Não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito Porque só assim Eu vou trazer Talvez seja um jogo também Pra eu trazer em live Lá no azubo.tv Barra patife Então o link tá aí No topo da descrição Entra lá Ó Nova pesquisa Jogos casuais Isso é legal também Então Sim Me segue lá No 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 Azubo Porque ó O Govodor parece estar leitamente Perdendo participação no mercado Viu Sabia que essa porra ia falir É mano Aqui é PC Fazer o que Então é o seguinte Gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito E como eu falei Geramos 381 mil em vendas Ótimo E como eu falei Se inscreve lá No azubo.tv Barra patife Pra acompanhar Talvez na live desse jogo Se esse jogo não virar aqui Talvez vire lá Vai saber né pessoal Muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Um abraço do patife Até a próxima E valeu